Há quem diga que o estado do Rio Grande do Sul seja conhecido pelo churrasco, chimarrão e por ter uma das maiores rivalidades do Brasil e do mundo, o clássico grenal. Mas o interior gaúcho reserva alguns duelos acirrados, rivalidades afloradas e torcidas encantadoras também. E um desses confrontos gauchescos é um dos principais clássicos do interior gaúcho, o caju, duelo entre Caxias e Juventude, que ocorre na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O ano era 1913, uma equipe ao viver de com nítidas raízes italianas era fundada por um grupo de 35 desportistas. Começava aí a história de mais de 105 anos do esporte Clube Juventude. O Ju é o time mais antigo de Caxias e um dos mais antigos do estado. Por pouco mais de 10 anos, o grande rival jaconero foi o Juvenil, clube que viria a ser o segundo fundado na cidade. Já a história do Caxias, porém, começou distante do futebol. Foi em uma eleição para a rainha dos clubes da cidade, em 1935, que as agremiações conhecidas como Rui Barbosa e Rio Branco decidiram se unir para dar início a um novo clube. Surgia então o Grêmio Esportivo Flamengo, que a partir daí viraria o grande rival do Juventude e também a futura Sociedade Esportiva Recreativa Caxias. Entre 1935 e 1971, foram disputadas 149 partidas entre os clubes, com 69 vitórias do Juventude, 48 vitórias do Flamengo e 32 empates. A primeira partida entre as equipes ocorreu no dia 4 de agosto de 1935, em Caxias do Sul, com vitória por 3 a 1 da equipe Grenat. Em 1971, Juventude e Flamengo resolveram dar início a uma união para conciliar interesses comuns e tentar a formação de um único clube, a Associação Caxias, estendendo-se essa fusão até fins de 1973, quando o Juventude promoveu o seu retorno, desligando-se do novo clube. Em 1975, o nome foi alterado de Associação Caxias para a Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias, mantendo o mesmo estádio e as mesmas cores do Flamengo, azul, grenar e branco. Naquele mesmo ano, o Juventude ergueu o estádio Alfredo Giacone, dando o empurrão que faltava ao futebol da cidade serrana. Um ano depois, o Caxias apresentava o estádio Centenário, que viria a ser o sucessor da Baixada Rubra. O Juventude é o clube do interior gaúcho que mais vezes foi vice-campeão gaúcho, 7, o que, diante da hegemonia de Grêmio e Internacional, não deixa de ser um fato com bastante relevância. Em 1998, após as derrotas nas finais de 94 e 96, o Juventude foi campeão do Rio Grande do Sul, terminando com um domínio da capital gaúcha que beirava 50 anos. Naquela temporada, o Jaconeiro bateu o Colorado na final e garantiu o título de maneira invicta. Mas, a cidade da Serra Gaúcha ainda tinha algo reservado, que chegaria em 2000. A Ser Caxias repetia o feito do seu co-irmão e também seria campeã gaúcha diante do Grêmio, na época com Ronaldinho Gaúcho. Desde a mudança no nome, quem tem levado vantagem nos clássicos é a equipe do Caxias, os números são sempre polêmicos. Em 282 partidas, quem venceu mais foi o Juventude, 98, mas a equipe grenar desde a alteração leva 45 vitórias contra 29 do Alviverde, além de 58 empates. A rivalidade teve seu auge durante a década de 90 e início dos anos 2000. O Juventude se mantinha na Série A, do Campeonato Brasileiro e formando boas equipes, além de revelar excelentes defensores. Já o Caxias vinha se estabilizando na B e almejando um acesso à divisão máxima. Era um ápice que tinha tudo para continuar, mas em meio ao prestigioso futebol também existem as crises. E a dupla Caju acabou sofrendo com elas. Em meio a quedas para divisões inferiores, a rivalidade acabou sendo afetada. Como consequência, a presença da torcida nos estádios diminuiu, mas não por culpa de alguém especificamente. Por um tempo, as duas equipes se confrontaram pela Série C do Brasileiro, a qualidade técnica era inferior, mas a garra gaúcha era a mesma e se mostrava presente nos clássicos. O Juventude andou tão mal das pernas até pouco tempo que chegou à Série D. De campeão da B e da Copa do Brasil para uma quarta divisão em menos de 20 anos. Por lá permaneceu três temporadas, enquanto do lado Grenat se lutava ora pelo acesso à segunda divisão ora para não cair. Mas a já citada crise também derrubou o C Caxias. A queda para a última divisão foi só um dos capítulos. O Grenat caiu para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Era o cúmulo dos insucessos das equipes da Serra. O Ju progredia, o rival lamentavelmente caía. O Clássico se apagou, mas a rivalidade seguia ali. Não tão forte como antes, mas na espreita de um possível e alcançável progresso. As equipes progrediram. O Juventude conseguiu voltar na Série B depois de sete anos. O Caxias voltou para a principal divisão gaúcha. E o curioso nesse acesso é que a equipe disputava paralelamente a quarta divisão do brasileiro e conseguiu a classificação para o mata-mata considerado improvável. Nos dias atuais o Juventude está na Série A do brasileiro. Em 2022, após alguns anos na Série B, conseguiu o sonhado acesso em 2020 para a Série A. E hoje em dia luta para permanecer lá. Já o Caxias mais uma vez bateu na trave na Série D e não conseguiu o sonhado acesso para a Série C, perdendo o acesso em 2022 para o América de Natal. Mas em termos locais tem feito grandes campanhas depois da sua volta ao gauchão conseguindo sempre se classificar para as semifinais do estadual e foi até vice-campeão em 2020. Curiosidades do Clássico Caju Amistoso em 1977, Juventude 0 Caxias 1 Foi um ano atípico, afinal, foram realizados 12 clássicos em 1977, um recorde. O mais marcante foi o primeiro. Isso porque o torcedor germano Rigoto, que depois virou governador, teve a ideia de soltar um porco no gramado. Diz a lenda que Rigoto, integrante de uma organizada, colocou o porco em um bumbo para burlar a fiscalização. Outro ano marcante foi em 2017. Um ano de supremacia absoluta a grenar. Assim ficará marcada a temporada 2017 na história do Clássico Caju. Após duas vitórias nos dois primeiros duelos no campeonato, o Caxias repetiu a dose e novamente venceu por 1 a 0, gol marcado por Gilmar após cobrança de escanteio feita por Reis. Na semana que antecedia o primeiro dos Clássicos, torcedores do Juventude não pouparam os rivais. 18 de março, Juventude versus sem divisão, era o que dizia uma faixa na entrada da cidade que servia de provocação para o Clássico. Após o jogo, o Meia Wagner retribuiu as provocações. O jogador colocou uma bandeira com as cores do C Caxias no meio de campo, em pleno Jacone ponto a provocação acabou gerando punição para o Meia Wagner, mas o Caxias conseguiu reverter. O Caxias, o Caxias, o Caxias, o Caxias. O Caxias, o Caxias, o Caxias. Anos sem Caju. Não aconteceram Cajus em 1944, 1945, 1946, 1960, 1967, 1972, 1973, 1974, 1998, 2002, 2006 e 2007. Tabu. No ano de 2022, o Caxias completou 19 anos de invencibilidade atuando dentro de casa no Clássico Caju. A última vitória do Juventude dentro do Estádio Centenário pelo Clássico foi em 8 de março de 2003 pelo Campeonato Gaúcho. O recorde de invencibilidade pertence ao Caxias, 12 Cajus, entre 1981 e 1984, com 7 vitórias e 5 empates. Pelo Campeonato Brasileiro Série A até hoje foram 3 jogos, com 3 empates. O Caju foi disputado em 6 ocasiões pelo Campeonato Brasileiro Série B, com 4 vitórias do Caxias e 2 do Juventude, 10 gols pró-Caxias e 6 gols pró-Juventude. O Caju foi disputado em 10 ocasiões pelo Campeonato Brasileiro Série C, com 2 vitórias do Juventude e 8 empates, 7 gols pró-Juventude e 5 gols pró-Caxias, considerados os jogos pelo módulo azul da Copa União 1987. O maior público do Clássico Caxias e Juventude foi num 0x0 em 1979, com 16.249 pagantes, no Estádio Centenário. E aí galera, gostaram da nossa história de hoje? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva, curta e compartilhe e dê sugestões de novas histórias, de times e jogadores que vocês querem ver em nosso canal. E até o próximo vídeo! E aí